Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, mãe Suzana de Oxum, trazendo aí pra vocês simpatias babadeiras poderosas pra que vocês possam estar fazendo aí na sua casa e resolvendo aí aquele probleminha que tá comendo o teu juízo, tá bem? Hoje, o que eu venho trazer pra vocês é um banho que todo mundo me pede, todo mundo pergunta, um banho babadeiro um banho fortíssimo de atração. Você quer atrair olhares? Você quer passar aí todo mundo, nossa! Quer ativar o seu brilho, o seu poder de sedução? Ficar cada vez mais irresistível? Eu sei o quanto você é bela, o quanto você é bonita, o quanto você atrai já olhares, mas você quer mais, quer ter aquele brilho, aquele poder de seduzir? Então anote esse banho que mamãe vai mostrar pra você, tá bem? Você vai precisar um pouco de água da chuva, água da chuva, tá? É muito bom e isso eu aconselho todo mundo a fazer. Todo começo de ano, né? A primeira chuva do ano, eu aconselho a todos a acolher a primeira chuva do ano, que é uma chuva abençoada, né? Uma água pura, é uma água boa, de muito poder mesmo. Mas se você não sabia disso, não tinha esse conhecimento, não tem problema. Qualquer água da chuva, tá? Choveu, tu vai lá, põe um potinho limpo, um balde limpo, uma bacia, pra colher essa água, tá? Depois é só manter ela bem tampada dentro de uma garrafa pet, num galãozinho, deixa ela bem tampada, dura aí o ano inteiro. Sempre que você precisar de uma água pra limpar a sua casa, pra fazer um banho, você vai ter, tá? Mãe já tem água da chuva, água da cachoeira e água da praia. Eu sempre tenho, né? Porque é muito bom a gente ter, tanto pra finalidade de banhos, como pra limpeza de casa também, né? Mas enfim, vamos lá o que interessa. Então esse banho poderoso de atração, que vai deixar você ainda mais irresistível pra aquela pessoa que você quer, ou pra qualquer outra pessoa, você vai precisar água da chuva, tá? Você vai precisar de três rosas amarelas, anota aí, três rosas amarelas, três rosas vermelhas, três rosas brancas, tá? Ai, mãe Suzana, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho condições de, né, de comprar tanta rosa, são nove rosas, né? E rosa tá caro, tá caro, gente. Você pode fazer com uma, pelo menos. Uma rosa branca, uma amarela e uma vermelha, tá? O ideal seria as três, três de cada. Mas se você não tem condições ainda, mas vai ter, seguindo aí as orientações de mãe nos vídeos, você vai ter condições sim, porque tem muita coisa boa pra abrir caminhos. Então você vai pegar essas três rosas, você vai macerar nessa água da chuva. Eu ainda tô ruim da bronquite. Vai macerar, vai macerar, vai macerar. Vai deixar ali descansando por mais ou menos meia hora, uma horinha, antes de você tomar seu banho. Vai pro banheiro, você vai tomar um banho, da cabeça aos pés. Se você tiver sabão de coco, perfeito. Não tem sabão de coco, não tem problema. Toma banho com o que você tem, tá? Vai tomar o seu banho, normal. Vai completar essa água da chuva com essas flores, tá? Vai completar com a água do chuveiro, que é pra ficar mais molinha, mais agradável pro seu corpo aí, pra sua temperatura. E você vai... Ah, antes disso, borrifa sete vezes o seu perfume preferido neste banho, tá? Sabe aquele perfume que a gente deixa escondidinho lá atrás do guarda-roupa? Porque eu sou assim. Os meus perfumes preferidos, né? Eu tenho o perfume do dia a dia e o perfume em ocasiões, assim... Né? Que a gente fica escondidinho lá atrás. Então eu vou lá atrás do guarda-roupa, lá no fundinho, pego o perfume. Então você vai pegar o seu perfume preferido sete vezes, vai borrifar. Ah, o meu não é de válvula de borrifar. Então joga, minha filha, joga. Joga lá sete vezes lá o teu perfume, tá? Mistura. Fecha o seu chuveiro e você vai jogar da cabeça aos pés. Verbalizando o que você quer. Que eu fique mais atraente. Que eu receba muitos olhares. Que os homens não resistam à minha beleza. Fala, 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 fala. E vai jogando devagar da cabeça aos pés. Não se seca, tá? E vai por uma peça, pelo menos uma peça de roupa vermelha. Ou uma calcinha, um sutiã, uma camiseta, um short, uma bermuda, não sei. Uma peça de roupa vermelha. Tá bom? Pensamento positivo. Você vai ver. Faça esse banho pelo menos uma vez ao mês. Ou a cada 15 dias. Você vai ver as coisas a se mudarem magicamente na sua vida. Tá certo? Então se você gostou, comenta aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá? Se inscreve aí. Porque tem bastante coisas boas vindo aí. Se inscreva no canal. Que mamãe tá de volta. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E curte os nossos vídeos. Tá bem? Beijos pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.